é a questão dos investimentos, etc. Ah, mas eu quero começar, não tem muitos recursos, o que é que eu preciso, etc. E aí, basicamente, essa semana já teve inúmeras perguntas desse tipo, até com dúvidas, ah, o que é que eu faço? Primeiro, escolho os equipamentos, primeiro faço o curso, ou vice-versa, enfim. É claro que o nosso curso oferece a possibilidade, é um curso de formação, em primeiro lugar, então, te ensina a se preparar, a balancear as receitas, e uma vez que você aprende o tipo de bilanciamento, pode, em seguida, também, escolher o nicho de mercado que você quer, atingir, né? Por quê? Porque uma vez que você sabe balancear, consegue elaborar um produto em diversas situações, como venda direta, venda indireta, tipo de freezer, tipo de temperatura, tipo de estocagem, revenda, distribuição, etc. E aí, depois, uma vez que você vai escolher o nicho de mercado, o que é que você vai fazer com a produção, vai escolher os equipamentos básicos, que são necessários e imprescindíveis para poder começar. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.